E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tive uma dificuldade de não estar conseguindo colocar conexão cabeada no meu computador, o meu é um Windows 7 ainda e não precisei abaixar soft nenhum Porque aqui, vocês estão vendo onde eu estou com a câmera aqui? Tá vendo que tem esse negocinho aqui? Vai aparecer com um X, não vai? Então, olha o que tem que ser feito, beleza pessoal? Se inscreve aí pessoal, o vídeo é curtinho, mas tem umas dicas boas no meu canal, tá bom? Então, vamos lá, vocês vêm em painel de controle, vem em sistema Configurações avançadas do sistema Cancela Gerenciar dispositivos Agora sim, eu cliquei errado Ó, aqui ó pessoal, adaptador de rede, vocês estão vendo aqui o J Micro, PCI Express, blá 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 Vai estar aqui ó, com esse ícone aqui, ponto de exclamação Então, o que que você faz? Você clica aqui, clica com o botão direito do mouse Propriedades Tá? Aqui, eu creio que os seus aqui ó, tipo esse dispositivo está funcionando corretamente Vai estar outra frase Porque o meu eu já atualizei já, entendeu? Então, meu problema foi resolvido, você vem em avançado Network, address Se eu não me engano, aqui pra vocês vai estar tudo, tipo, aqui no ausente, né? Então, você desmarca esse ausente e clica aqui em cima Vai ter um monte de zero aqui, como que tá no meu Certo? O que que você faz? Você apaga o último zero E coloca o número 5 Aí, feito isso, pessoal, já vai voltar já Fiquem tranquilos, beleza pessoal? Espero que tenham gostado da dica Muito obrigado de ter assistido até aqui E até mais